Olha que bonito, primavera, calor, olha isso, que lindo, esse parque, tem vários assim aqui em Frankfurt, muito legal né? Agora já cheguei na região de Frankfurt mesmo, ou seja, a passagem aqui dentro do 275, onde já estava a Flávio Cacinho, tá vendo? Aquela, aquele edifício principal, ó, perto de rodovias, estradinhas de bike sempre, muito legal, ó, isso é Frankfurt, descobrindo Frankfurt com a minha bicicleta, não tem um VG, mas tem uma bike, e aí vai, é, muito bonito, né? Aqui é uma estradinha, e lá vou eu. Aqui é uma estradinha, eu vou ir, eu vou ir, eu vou, eu vou ir, eu vou, 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 Cheguei na cidade 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 Cheguei na cidade